Período de férias, né queridas? Sabes como é, né? Hã? Tentação, direito, desde a hora que a salivanta, já peço a Deus sabedoria, porque se der força, eu mato. Graças a Deus agora eu tô na paz. Vou até comer uma talhada de bolo em paz, porque três foram lá pra rua, vão, vão, vão. Só volta na boca da noite, se Deus quiser. Tem mais um aqui pra trás, o outro saiu com o Tibero, e agora o Vonê. Vonê eu não sei onde é que ele foi, mas deve tá por aí também. E eu então, ai, tô em paz. Ô mãe! Ué, tô sonhando? Ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe! Tô, ô tô no banheiro ali, o que é, rapaz? Terminei! Ai, meu Deus do céu! Ô Vonê, tu não sabe ter a limpar ainda não, é? Ser marcriado, tu sabe. Agora tá limpar, limpar o rabo, tu não sabe ainda não. Tem que tá limpar, é? É! Ô! Fulgadinho, né cara? Faz tanta marcriação, faz tanta coisa, rebuliça aí na rua. Ô, tem boca, a ponta da língua desse tamanho, responde a gente e tudo, 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 tudo. Isso tem resposta. Aí pra limpar o rabo, terminei! Ah, vou dizer mesmo, a gente não pode ter paz, né? A gente não pode, ó, passa um papel, tem um sabugo aí, enrosca bem, vai aprender a limpar essa bunda. Ah, não limpa. Quê? Chega! Eu tô cansada de limpar a bunda, já limpei a bunda já de seis. E ainda a vez, ainda tem que limpar ainda a bunda do Tibera e a minha, né? Paral! Limpa aí, depois tu veste. Fica aí um pouquinho, agora eu tô descansando. Caga mais, caga mais! Não termina essa ainda, é coisa da tua cabeça. Caga mais um pouco. Faz mais um, aí, 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 uns dois potes bem cheio, tá bom? A pessoa comendo bolo, o filho chama pra limpar a bunda. É coisarada, né? Tudo mesmo acaba em merda, né, ó.